Música Voltamos com o Hitsports, Anderson Schen teve Liga dos Campeões Schalke 04 venceu novamente a Internacional e por 2 a 1 e o Leonardo, hein? Será que cai agora? Pô, se não cair depois dessa, tomar um sapeca em casa e fora de casa perder é porque ele está com muita moral diante da Internacional Lembrando que antes, no primeiro confronto com o Schalke 04, já tinha perdido para o Milan Verdade, 3 a 0 com o esposo e bato Então a situação do Leonardo é muito delicada Acredito que ele não fique E lembrando que tanto o Internacional e quanto o Milan e por fora o Corinthians são as equipes que estão atrás do Paulo Henrique Ganso Há quem diga que ele poderia ser vendido para uma dessas duas equipes o Inter ou o Milan, não ser aproveitado depois da janela e ser repassado para o Corinthians Tem essa especulação também E se o Santos tropeçar na Libertadores nessa quinta-feira pode ser que haja um comunicado oficial embora o Andrés negue E teve o jogo do Real Madrid também Real Madrid Tottenham 0, o jogo foi na Inglaterra, 1 a 0 para o Real Madrid Então agora fica Barcelona e Real Madrid que jogam no final de semana pelo Espanhol Vão jogar as quartas de final da Champions League E o time do Manchester United vai jogar contra o Schalke 04 Schalke 04 Que é a grande zebra Schalke 04 e o Manchester United Já pensou se passa o Schalke 04? Que tem o Raul E a primeira vez que eles chegam nessa fase da liga dos campeões O Schalke 04, só para o telespectador entender Com todo o respeito, não estou menosprezando Que é uma equipe de menor porte Não deixa de ser uma grande equipe Mas ela é de menor porte Se fosse em Santa Catarina, seria o Figueirense Se fosse aqui em São Paulo, seria o São Caetano Entendeu? É um time de médio porte Que chegou às semifinais do principal torneio interclubes da Europa Quer dizer, é para citar o chapéu E se passar pelo Manchester United Eu acredito que vai passar Barcelona e Manchester United Só que de outro lado tem o tal de Mourinho Do Real Madrid Porque ele sabe que ele não vai ganhar o campeonato espanhol E tem um currículo invejado Esse jogo do Real Madrid com o Barcelona vai sair lá Imperdível, hein? Imperdível mesmo Só outra informação, o Vôlei Futuro teria o jogo de ontem Contra o Osasco Houve aquele acidente que a gente informou O ônibus acabou com a chuva na entrada da cidade de Osasco Acabou capotando Na verdade, nem capotou A maioria das jogadoras se feriram no braço Tem a americana que teve alguns coates na cabeça Está internada ainda, mas está tudo bem com ela Está tudo bem Então vai atrasar um pouco essa fase da Superliga de Vôlei Mas priorizando a saúde das meninas Deve demorar umas duas, três semanas Para a Confederação Brasileira de Vôleibol Anunciar as datas do jogo Pois é Júlio Belódi, a gente está conversando hoje com o compositor Júlio Belódi Está compondo um choro por dia já há quase dois anos Dia 13 de maio completa dois anos, né Júlio? Agora é, daqui um mês Daqui um mês Agora, a gente estava conversando no intervalo que tem muito choro Que tem a ver muito com o futebol Por exemplo, um a zero do Pixinguinha Qual mais que você lembra que tem a ver com o futebol? A ginga do Mané, por exemplo, que é um choro do Jacó Que é fantástico É uma ginga do Mané Que é imitando o drible do Garrincha É uma coisa fantástica O Armando Neves, por exemplo, fez um choro Chamado Dono da Bola Que é dedicado ao Pelé Então, ele fez isso em 58 Quando o Brasil ganhou pela primeira vez O campeonato do mundo É um choro fantástico Então, tem muito a ver O choro está muito ligado a essa cultura brasileira E, sobretudo, é o futebol É uma coisa fantástica Toda música brasileira é ligada ao futebol, né? Você vê compositores Compositores como o Alain Martins de Vábio Por exemplo, fez o hino do Flamengo Que é uma coisa linda Os hinos de futebol Ele fez todos, né? Os maiores hinos de futebol Que eu considero Do Rio ele fez O do Flamengo e do Grêmio Do América é lindo também São composições, Dona Martins de Vábio Não, mas ele fez todos os do Rio Todos são dele E é sensacional Um cara só fez todos Se você ouve sem saber a história Esse cara é torcedor do Botafogo Não, o hino do América é muito legal também Ele fez todos do Rio a Martins Esse foi o legado que ele deixou para o futebol Foi, foi E para a música brasileira Mas esse hino do Flamengo Ele fez Porque o compositor é emblemático O Alain Martins de Vábio Ele fez coisas lindas, né? Ele fez coisas lindas para a música Mas esse hino do Flamengo É emblemático Não tem a ver É É verdade Júlio, o que a gente pode ouvir mais uma aí? Então, agora vamos ouvir um choro Que se chama Choro Mítico Esse tem uma data especial, né? Que é dia 26 de 2 de 11 Que é o aniversário do nosso querido amigo O Nilcega E a gente estava num bar Conversando uns dias antes E ele filosofando no escritório Tomando loma no escritório Aí ele falou Não sei o que lá Mítico Achei bom Anotei o nome no papelzinho E aí no dia eu levei para ele Na casa dele Ele fez uma festinha de aniversário Eu falei, olha o presente aí Choro Mítico Choro Mítico Vamos lá Mítico 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 Rio de Esporte fica por aqui, tchau, até amanhã, por favor. Transcrição e Legendas Pedro Negri